Música Olá pra você que nos acompanha a partir de agora diretamente aqui do Potiguai Studios Nessa noite de quinta-feira você sabe né? Primeiro bloco só de nacionais Fique com a gente! Música Disse que se você e eu não quer viver mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar dessa mulher de fases complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol fazendo cogoblu É pena eu sei É pena eu sei Amanhã já vai me ar se aguente Que lá tem chubuquete Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Sim, isso é Raimundos com Mulher de fases Uma música que ficou famosa devido ao seu clipe Um dos clipes mais irreverentes do rock nacional Agora devido a pedidos vamos com Tribalistas Já sei namorar Fique com a gente, Pote Igual Estúdios Pareceu Era tudo o que eu queria Trindade Trimero Triângulo Trio Trinca Três Terno Triplo Triplice Tripe Tribo Trimero Trimero Já sei namorar, já sei beijar de rindo Agora só me resta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar Agora só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Não tenho juiz, se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Tô te querendo como ninguém Tô te querendo como Deus quiser Tô te querendo como eu te quero Tô te querendo como se quer Sim, isso é Marisa Monte com Tribalistas, já sei namorar. O grupo Tribalistas que se reuniram poucas vezes, mas dessas poucas vezes surgiram músicas fantásticas como essa e Velha Infância, entre outros. Agora vamos de Gilberto Gil, vamos de... vamos fugir. Fique com a gente, Pote Igual Estúdios. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir. Que me ala. Pra outro lugar, baby. Que me ala. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá. Que você me carregue. Pois diga que irá. Irajá. Irajá. Pra onde eu só veja você. Você veja no sol. Marajó. Marajó. Qualquer outro lugar. Comigo outro lugar. Qualquer. Guaporé. Guaporé. Qualquer outro lugar. Ao sol. Outro lugar. Ao sul. Céu azul. Céu azul. Céu azul. Onde haja sol. Meu corpo nujo. Vá seu corpo nu. Uh. Uh. Vamos fugir. Guimarã. Pra outro lugar, baby. Guimarã. Vamos fugir. Guimarã. Guimarã. Pra onde haja um tobogão. Onde a gente escorregue. Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois digo aqui irá Irajá, Irajá Pra onde eu só vejo você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comigo Outro lugar qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só meu corpo No jumbos e o corpo Vamos fugir Sim, isso é Gilberto Gil com Vamos Fugir Uma música que é um símbolo do tropicalismo Não é mesmo? E essa foi pra Heron E pra galera do Krieg Do Colégio Militar Do Recife Isso aí, pessoal Pedido dado É pedido feito, né? Agora vamos de Rita Lee E Tutti Frutti Agora só falta você Fique com a gente Ponte Igual Estúdios Um belo dia Resolvi mudar Me fazer tudo O que eu queria fazer Me libertei Daquela vida vulgar O que eu levava Estando junto a você Quem é tudo o que eu faço Pois isso porque Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci Pra saber E fui andando Sem pensar em voltar E sem ligar Pro que me aconteceu Que belo dia Vou lhe telefonar Pra lhe dizer Que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Ei, 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 ei To beijo Do ouro Do ouro Do ouro Do ouro Eu sou Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Sim, o Potiguar Estúdio está chegando ao final do primeiro bloco Voltamos às 22h20 com o segundo bloco de internacionais E fazendo referência a pedidos Então aproveite Rita Lito de Frutti no final dessa canção E voltamos às 22h20 Fiquem com a gente, Potiguar Estúdios O belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você A CIDADE NO BRASIL